E morreu na noite desta segunda, aos 73 anos de falência múltipla dos órgãos, o ex-prefeito de Varziagrande, ex-deputado estadual e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas, Ari Leite de Campos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há dois meses. O corpo deve chegar ainda esta manhã em Varziagrande. O velório será na Câmara Municipal. Mais detalhes sobre a vida pessoal e carreira política de Ari Leite de Campos, você confere nas reportagens de Romeu Sondourado e Patrícia Sanches, no portal RD News.